Olha só, o trabalho da limpeza pública, estamos aqui no bairro Campo de Belém e nesse momento a equipe trabalha realizando a limpeza aqui na avenida principal do Campo de Belém aqui próximo à maternidade Carmosina Coutinho os trabalhos estão sendo realizados o colimento de gulho entogado aqui os profissionais estão fazendo esse trabalho de limpeza mais uma ação aí que é rotineira da Secretaria de Infraestrutura por meio da Secretaria de Limpeza Pública de Caxias bairro Campo de Belém aqui recebendo essa ação da limpeza pública